Falei-me, São José, torna impossíveis as coisas impossíveis. Olá, irmãos e irmãs, 32º dia da nossa consagração a São José. É o 32º dia, penúltimo dia dessa nossa caminhada espiritual de consagração a São José. Só antes de nós iniciarmos, o padre quer chamar sua atenção que na descrição do vídeo, aí embaixo, nós temos a oração que será feita amanhã como oração de consagração. Essa oração vai estar no vídeo amanhã, na sua tela, de modo que você pode acompanhar. Algumas pessoas querem ter essa oração antes para poder escrevê-la à mão, ou até mesmo digitar numa folha bonita, então já está aí na descrição do vídeo para que você possa, então, copiar caso queira copiar. Muitas pessoas têm perguntado também a respeito da dificuldade de participar de uma missa, até mesmo de se confessar. Bom, minha gente, nesses tempos em que estamos vivendo, como diz a sabedoria do povo, que não tem remédio, remediado está. Então, assim que possível, você participa de uma missa, se confessa, mas não deixe de amanhã viver a sua consagração a São José. Deus vai saber acolher a nossa boa vontade e o nosso desejo de nos consagrarmos a São José. Por isso, nesse momento, nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, riva-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vamos invocar, então, agora sobre nós o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Esse nosso 32º dia, nós rezamos com o tema São José, homem de paz e alegria. São José foi um homem de paz e alegria. Deve ter sido uma graça inimaginável viver na presença do Filho de Deus e da Mãe de Deus e participar do plano de salvação de Deus. Através dessa oração a São José, nos preparamos para o dia da consagração que vai acontecer amanhã e pedimos que ele compartilhe conosco a paz e alegria que experimentou em sua vida terrestre e agora a experiência na felicidade eterna do céu. Reze junto com o Padre, então. Caro São José, eu sei que a Bíblia não fala diretamente da sua alegria, mas como você poderia não ter ficado satisfeito de alegria? Tenho certeza que sim, você viveu na presença de Jesus e Maria. Pois bem, São José, por favor, ore por mim para que eu também possa encontrar minha alegria e viver na sua presença. Tendo vivido na presença dele, você deve ter sido um homem muito pacífico. São José, reze por mim para que eu possa manter minha alegria e não ceder à tristeza, à preguiça ou ao desânimo. Além disso, ore para que eu mantenha a paz da alma e não me apague a raiva e a amargura em meu coração. Ajude-me a ser misericordioso com todos, oferecendo o meu perdão para que eu também, como vós, seja um homem de verdadeira paz e alegria. Nosso desafio de hoje, entregue suas preocupações mais profundas, suas inquietações e medos. confio-os a Deus ao mesmo tempo em que pede o dom da paz e da alegria em Cristo, que ultrapassa todo o entendimento. E rezemos juntos, com fé, a Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, ilustre filho de Davi, rogai por nós. São José, luz dos patriarcas, rogai por nós. São José, esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. São José, casto guarda da Virgem Maria, rogai por nós. São José, sustentáculo do Filho de Deus, rogai por nós. São José, zeloso defensor de Jesus, rogai por nós. São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. São José, justíssimo, rogai por nós. São José, castíssimo, rogai por nós. São José, prudentíssimo, rogai por nós. São José, fortíssimo, rogai por nós. São José, obedientíssimo, rogai por nós. São José, fidelíssimo, rogai por nós. São José, espelho de paciência, rogai por nós. São José, amante da pobreza, rogai por nós São José, modelo dos trabalhadores, rogai por nós São José, honra da vida de família, rogai por nós São José, guarda das virgens, rogai por nós São José, um paro das famílias, rogai por nós São José, consolação dos infelizes, rogai por nós São José, esperança dos doentes, rogai por nós São José, patrono dos moribundos, rogai por nós São José, terror dos demônios, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós Oremos Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai Obedecido pelo verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer Que alguém tenha recorrido a vós e tenha sido por vós desamparado Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores Acolhei, pois, com bondade paterna quem vos invoca Com filial confiança e alcançai-me as graças Que vos peço Eu vos escolho Por meu especial protetor Sede depois de Jesus e Maria Minha consolação nesta terra Meu refúgio nas desgraças Meu guia nas incertezas Meu conforto nas tribulações Meu Pai solícito em todas as necessidades Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores Uma boa e santa morte Na graça de nosso Senhor Assim seja Amém Muito bem, queridos Esse foi o nosso trigésimo segundo dia Penúltimo dia Rumo a nossa consagração ao glorioso São José Amanhã Dia 19 de março Eu convido você que queira Junto com esse vídeo também Nos acompanhar na Santa Missa Nós vamos ter missa nesse nosso canal do Youtube Às sete da manhã E às dezoito e trinta horas E na celebração da Santa Missa Nós vamos ter também a oração de consagração a São José O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão do glorioso São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém